Mas em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo, do que ao lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Aleluia Aleluia Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti 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 Eu cuido de ti